Pessoal, dada que nós já trabalhamos bastante com imagens, agora nós vamos mudar o tipo de mídia, nós vamos agora para trabalhar com áudio e vídeo. Especificamente, nós vamos trabalhar com auto, áudio e vídeo, nos quais eu tenho uma URL para esses arquivos de áudio e vídeo. Ainda não estou falando em trabalhar com vídeos do YouTube, por exemplo, trazer eles para minha página. Isso nós veremos posteriormente, logo no próximo vídeo, com a tag iFrame. Aqui eu vou lidar com arquivos de áudio e vídeo, portanto, que eu tenho um arquivo físico ali, como eu coloco no meu player ali para tocar um MP3, um MP4 ou outros formatos aí de áudio e vídeo. E eu tenho esses arquivos e eu quero colocar esses arquivos para tocar no meu site. Bom, começando pela tag áudio, eu coloquei vários controles aqui, várias propriedades aqui da tag áudio. Eu vou começar pela mais simples, que é colocando o áudio e colocando o atributo source, que é o URL, para um arquivo de áudio que eu tenho. Bem, para este exercício, eu deixei, deixa eu só fechar esse carinha aqui, para este exercício, eu deixei um arquivo de áudio e vídeo dentro já da pastinha do exercício, que vai estar lá no Moodle, ou dentro das minhas implementações, que eu deixo também no Moodle. Então, esses arquivos vão estar lá, então, só abrindo aqui para vocês verem, tem o códigos, aula 4, dentro dos slides, eu tenho a parte aqui de multimídia, são os arquivos, mas eu também tenho aqui a parte de mídia, só que eu deixei, então, mídia, eu tenho aqui algumas mídias, que eu deixei em termos de documento PDF, um MP3 e um MP4, tem a pastinha de imagens, que a gente já usou em alguns momentos, iremos utilizar em outros, e eu tenho a pastinha de imagens, que a gente viu, ou já utilizou em alguns momentos, utilizaremos em outros momentos, tá? Mas dentro do arquivo de mídia, especificamente, que eu preciso de exercício de áudio e vídeo, eu tenho um arquivo de áudio, certo? Eu resolvi deixar o áudio ambiente, captando pelo microfone, ele vai ser um pouquinho baixinho, vocês não vão conseguir compreender, mas só para vocês verem que, de fato, está saindo, não sai perfeitinho, tá? E aqui eu tenho o arquivo de vídeo, tá? Ambos o áudio, e na verdade eu extraí do vídeo, tá? Mas eu peguei uma aula minha, que tinha disponível lá no YouTube, e trouxe o vídeo para cá, ok? Então temos aqui o vídeo, e a minha tarefa aqui vai ser colocar este áudio, este vídeo, dentro da minha página. Então, eu vou, na minha vez, code, vou sair daqui para não atrapalhar, e aqui, imagens e multimídia, eu vou criar um novo HTML aqui, que é o HTML, áudio e vídeo, HTML, tá? Vou colocar aqui HTML5, colocar o meu áudio e vídeo, tá? Áudio e vídeo. Não vou fazer todo aquele procedimento lá de tags semânticas, tá? Só para a gente ir bem rápido nesse momento, depois, na hora que a gente voltar para o exercício, a gente faz ele completinho com todas as tags que nós temos, tá? Bom, eu falei para vocês que se eu quero colocar um áudio, eu vou colocar aqui um áudio, tá ok? E dentro do áudio, ele tem o atributo source, e esse source eu vou indicar qual que vai ser o meu arquivo de áudio, então, dois pontos, barra, eu tenho aqui a pastinha mídia que eu falei para vocês, e eu tenho aqui o prograb.audio.mp3, certo? E aqui dentro desta tag áudio, eu posso colocar um textinho aqui, caso o browser que você esteja rodando não suporte essa tag, não consegui botar esse áudio para rodar, eu vou colocar aqui um textinho que é o seu navegador não suporta áudio, tá bem? Esse textinho, ele não vai ser renderizado se o meu navegador suportar o áudio, tá ok? Então, só para a gente ver o efeito disso, eu vou dar o copy path, vou colocar aqui o endereço, tá? E nós temos a nossa página com o áudio dentro da página, mas não está saindo som, e não tem nada na minha página indicando que eu tenho algum áudio aqui. Por quê? Por padrão, tá? O áudio ele não tem nada visual, tá? Eu também não especifiquei dentro dessa tag áudio que eu quero que os controles do áudio, para eu dar play, para eu pausar, enfim, tá? Sejam exibidos, controlar o volume também, né? Sejam exibidos. Então, a hora que eu colocar a propriedade controls aqui, eu vou falar, ó, coloca o áudio para mim e coloca os controles do áudio para mim, tá? Então, agora, a hora que eu for atualizar a minha página, tá? Eu já tenho aqui controlezinhos para o áudio, dentro, se eu tenho esses controlezinhos para o áudio, posso dar o play. Se vocês estão vendo pelo meu microfone, ele está tocando o áudio, tá? Aqui também tem o controle de volume, ó, mutei, tudo bonitinho, posso controlar o volume, tá? Então, temos o áudio rodando aqui, tá? E além do meu controls, eu tenho outras tags que eu posso colocar aqui, por exemplo, tá? Se eu deixar do jeito que está, dar o play, chegar aqui no finalzinho, 27, 28, 21, 2, 3, certo? Meu áudio parou e deu a opção de play aqui de novo, tá? Se eu colocar, por exemplo, o loop, tá? O que vai acontecer? A hora que ele chegar no final, ele vai reiniciar o meu áudio, tá? Então, deixa eu chegar aqui, colocar o loop, certo? Dei o play aqui, tá? Vou começar tocando. A hora que ele chegar aqui no finalzinho, deixa eu ver se eu só acerto aqui, mas... Coloquei um pouquinho para trás, mas vamos aguardar aí alguns 10 segundos a mais. Deu um, dois, três. Começou para o zero, ó, não fez o play e já começou a tocar o áudio novamente, tá? Então, se quiser colocar uma musiquinha de fundo no seu site, não façam isso, por favor, tá? É muito chato, mas, enfim, tem essa opção aqui para vocês colocarem em loop, tá? Se você já quiser começar tocando, por exemplo, tem um autoplay. Se você já quiser mutado de cara, isso é muito comum em alguns... Mas em vídeos, tá? Que os vídeos já começam mutados, principalmente no UOL, no YouTube, no Facebook, perdão, que eu vejo bastante o vídeo já começando mutado. Seria essa a opção do mutado, tá? Eu vou testar ela no vídeo para vocês, que acho que faz um pouco mais sentido vindo o vídeo sem falar nada. E, além disso, nós temos aqui o preload, tá? O preload, se você colocar noni, significa que o áudio só vai começar a ser carregado na hora que o usuário chega lá e dá o play. Ou seja, só vai começar a descarregar o áudio, certo? Mediante a ação do usuário. O usuário quer escutar alguma coisa e começa a puxar essa informação. Por um lado, torna que o seu site seja carregado mais rapidamente, né? Com só menos banda. O seu áudio só vai ser, vamos dizer, tocado. E você só vai puxar, né? Esses dados do áudio mediante a iteração do usuário. Só que isso pode dar um delayzinho na hora que o usuário clicar no play, por exemplo. Aí que ele vai começar a puxar. E se você não tiver que a internet é muito boa, se o servidor que você está armazenando não estiver respondendo muito rápido, pode demorar um pouco essa iteração com o usuário, tá? Temos aqui o metadata, tá? No qual ele traz apenas os metadados do áudio. Por exemplo, qual que é o tamanho do meu áudio? Que ele usa essas informações, por exemplo, para carregar, saber se ele já completou o áudio. Quem quer autoria, que tem também a associar a autoria do áudio. Pode, enfim. Os metadados que tiverem o áudio, ele só traz esses metadados, portanto o áudio ainda não é carregado. Mas, de qualquer forma, se ele fosse baixar o áudio, ele teria que trazer esses metadados em algum momento. E o alto, que o áudio inteiro é inteiramente carregado conforme após carregar a página. Ficou bem estranho, né? Carregado conforme após carregar a página. É inteiramente carregado após carregar a página. Tudo bem? E o vazio corresponde a este valor alto. Por padrão, é o alto, tá? O source, a gente já viu, ele vai especificar a URL do áudio, tá? Outra tag que nós temos aqui é a tag vídeo. Da mesma forma que a gente tem o áudio, a gente tem o vídeo. E aí eu vou testar algumas tagzinhas que eu não testei no áudio. Eu testo aqui no vídeo para vocês, tá? Bom, tag vídeo de maneira muito semelhante ao áudio, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vídeo. O source, esse é o dois pontos. E aqui eu vou colocar pro web 1, aula 3, parte 2, seletores, tá? Ficou bastante grandinho, mas é um MP4 que eu tenho aqui. E se não der certo também, né? O navegador não suportava. Vou colocar aqui o seu navegador não suporta. Nossa, aqui eu coloquei suporto agora que eu vim. Suporta vídeo. Ok? Vou atualizar minha página agora bonitinho, tá? E aí eu tenho um vídeo ao lado da minha página. Inclusive, deixa eu fazer uma coisinha aqui só para quebrar esse cara aqui. Colocar uma section. E aqui eu vou colocar um outro barra section. Dividir em sessões de áudio e vídeo a minha página. Só para não ficar esse áudio aqui e o vídeo. Nós já vimos que eles são inline, tá? Ficou o áudio aqui em cima, o vídeo aqui embaixo bonitinho. E está aqui o meu vídeo atarracado, parado, sem fazer nada na tela. E eu não tenho um controle algum sobre esse vídeo, tá? Está da mesma forma como eu fiz com o áudio. Eu vou chegar aqui e vou falar o vídeo. Disponibilize os seus controles para mim, certo? Coloquei agora, carreguei. Agora eu tenho um controle e aí eu posso, por exemplo, dar o play. E aí começou a tocar meu vídeo, tá? Tem o controle de volume aqui também, certo? Tem aqui o tela cheia. Vou dar o ESC. Ele tem esses três pontinhos aqui do lado, tá? Que é o picture in picture. Inclusive eu posso desabilitar a tela cheia, posso desabilitar o picture in picture. O que é o picture in picture? É o vídeozinho que você coloca aqui do lado da sua página. Enquanto você vai, se eu tivesse mais conteúdo, né? Eu ia vendo todo o restante do conteúdo da minha página. E acompanhando o vídeo no picture in picture aqui. Tudo bem? E que outras opções nós temos aqui? Eu posso ter aqui, por exemplo, o control list. Eu posso passar uma lista de controles específicos, tá? Eu deixei a documentação para vocês verem isso mais para frente. Tem o muted, né? O vídeo inicia mutado. Então é muito comum, como eu falei para vocês, né? Muted. Vou colocar aqui. Por padrão, ele vem mutadinho. Aí você dá o play e tudo. Vai tocando a imagem, mas não sai o som. Como eu falei, eu vejo isso muito no Facebook. É o wall. É isso. O poster, eu posso especificar uma imagem que vai ser disposta na tela inicial. Enquanto o vídeo está sendo carregado, tá? Se eu não especificar nada, sempre o primeiro frame que vai ser disposto aqui. Ou a imagem que vai ser disposta aqui. A imagem do primeiro frame do vídeo, tá? Eu tenho as opções do preload também. Não carregar nada. Carregar só os metadados ou auto. Ou em branco que corresponde ao auto. Eu tenho o atributo source, que a gente já utilizou. E eu tenho também uma outra forma de especificar qual que é o source do meu vídeo, tá? Por meio da tag source, certo? Já usou, acho que, a tag source antes em imagem. Se eu não estou enganado, tá? Mas se não usamos, eu posso colocar aqui source, src, e passar o vídeo para ele. Nesse caso aqui, tá? Inclusive, não precisa nem especificar o type, né? Mas o type você pode especificar. Esse vídeo de um determinado tipo, porque o navegador já é esperto o suficiente para isso. Mas aqui eu fiz um exemplo incompleto, tá? Com source, com type. O que vai acontecer aqui quando eu tenho esses vários vídeos? Um com MP4, outro com WebME, etc. O navegador vai pegar essa listinha de source e vai tentar rodar o primeiro vídeo. Se não tiver um plugin, se ele não conseguir interpretar aquele vídeo para rodar, enfim. Ele vai para o outro. Se ele não conseguir, ele vai para o outro. Se ele não conseguir, ele vai para o outro. Se ele não conseguir nenhum, ele vai atingir essa parte aqui, que o seu browser não suporta vídeos, tá? E aqui eu coloquei um linkzinho aqui, mais vídeo, ponto MP4, etc. E faça o download aqui, tá ok? Então, apenas é diferenciando, tá? Eu, ao invés de fazer dessa forma, eu posso pegar e fazer com o source. E aí, no meu source, o source dele aqui, dois pontos, barra, mídia, progweb1mp4, tá? Vou atualizar, ó, continua normal, mutadinho, bonitinho, com play para eu dar aqui no meu vídeo. Tudo bem? Então, temos essas opções aqui. Acho que eu não testei com o autoplay, né? Autoplay. Coloquei o autoplay ali, ó. A hora que eu dei o F5, ele já está tocando o meu vídeo aqui e mutado. Ok, pessoal? Então, com isso, encerramos a nossa tag, ou nossas tags áudio e vídeo, tá? E voltamos a seguir com o iFrame. E voltamos a seguir com o iFrame.